Fala galera, beleza? Sou o André da MeshBR, bem-vindos a mais um vídeo aí no nosso canal E galera, antes de começar hoje aí, queria mostrar pra vocês aí, ó, o novo cenário Peraí que eu vou mostrar aqui melhor pra vocês Aí galera Coloquei o meu pequenino Jace Junto com a minha Dragon Ball E meu outro... Meu outro Jace Então deu uma... Deu um up aí no nosso cenário Bom galera, voltando aqui, o vídeo de hoje aí é sobre o sorteio Que a gente vai fazer lá da NTG Ideal, da loja Que pra quem comprou lá na loja Vai concorrer a um Avatar da Magua, Masterpiece Então a gente cortou os papeizinhos, tudo certinho E a gente vai fazer agora, logo depois da vinheta aí A gente vai fazer o sorteio pra vocês aí, vamos ver Quem que vai levar esse Avatar da Magua aí Boa sorte pra todo mundo e roda a vinheta Bom galera, tô aqui no MTG Ideal pra gente fazer o sorteio Tô aqui com o Eduardo anunciado A galera, tá bom? E aqui tá, ó, os papeis a gente tá preparando aqui A gente vai começar a cortar esse Daqui a pouco eu vou cortar pra essa câmera que eu preciso acompanhar E a gente preparou tudo aqui Daqui a pouco a gente volta aí, valeu! Bom galera, como vocês viram aí os papeizinhos já estão todos ali na caixinha A gente vai fazer o sorteio, tá? Eu vou explicar como que vai funcionar A gente vai pegar quatro papeizinhos Colocar de cabeça pra baixo ali na mesa E o quarto vai ser o vencedor Então o primeiro que a gente sortear O segundo e o terceiro Vão ser os três felizardos perdedores, vamos dizer assim E o quarto que vai ganhar, beleza? Vou cortar pra lá e a gente vai fazer isso então Vamos sortear o primeiro azarado aí Então, tá aí o nosso primeiro azarado Deixa ele aí, agora vamos sortear o segundo azarado Beleza, nosso terceiro azarado agora Beleza, e agora vamos sortear o grande campeão desse Desse sorteio do avatar aí Vamos lá Beleza, dois aqui Opa, tá vendo? Olha aí, ó Pega um só aí, beleza Fechou Então vamos revelar aqui o primeiro azarado aí Vamos lá Primeiro azarado é o Jonathan Alexandre Que azar, hein, cara? Segundo É o Rodrigo Brito Pô, que azar, hein, cara? Não foi dessa Aí temos o Felipe Fernandes Também, pô, que azar, cara E o nosso grande vencedor do avatar da mágoa É o Matheus Teixeira Você foi o grande vencedor aí do avatar da mágoa, beleza? Bom, galera, esse foi o sorteio aí Parabéns pro Matheus Teixeira aí Que ganhou aí o avatar da mágoa É, em breve aí a loja vai estar entrando em contato com você aí Pra pegar os seus dados aí pra quando ele tá te enviando, beleza? As redes sociais nossas aí do canal vai estar aparecendo aí embaixo Então, se você não acompanha a gente aí Vai estar aparecendo o Facebook, Instagram e o Twitter Se inscreva em nosso canal Também dá uma visitada lá na loja da MTG Ideal Que sempre vai ter promoções legais aí pra você participar, beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!